E a Semana do Brasil movimentou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A iniciativa da Secretaria de Comunicação Social do governo com o setor privado aumentou as vendas online em 41%. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre esses números agora há pouco pelas redes sociais. Foram mais de 250 mil lojas em todo o país que participaram com descontos, promoções, prêmios e parcelamentos. A partir de agora, a Semana do Brasil deve ser realizada todo ano para alavancar as vendas em setembro.